E aí, vamos curtir uma balada? Já é meu aniversário, né? Ai, amor, até queria, mas eu tava pensando, a gente podia fazer alguma coisa diferente hoje. Tipo o quê? Ah, sei não, uma sacanagem diferente. Vamos, sim, eu tô dentro. Você topa? Qual que é a sacanagem? Ah, sei lá, chamar uma pessoa a mais. Mas eu não conheço ninguém. Eu conheço uma pessoa, só que eu sou. Liga aí, então. Alô? Oi, tudo bem? Oi, amiga, tudo bom? Sou eu. Então, lembra daquela proposta? Daquela ideia que eu te fiz? Nesses dias, não faz muito tempo, não. Então, eu tô aqui com meu marido. A gente tava pensando em curtir uma balada, tudo mais, mas daí eu lembrei de você. E aí, você tá por onde? Então, eu tô indo pra casa de um amigo. A gente pode te pegar. Então, vem me buscar. Vem me buscar aqui. Então, eu tô... Tô aqui próximo da praça, tá bom? Tô te esperando. Então, pertinho. A gente vem num motelzinho aqui, da hora, que a gente conhece. Super legal. Pode ser? Sem problema pra você? Não. Por nós de boa. Adoro. A gente tá super afim de sair com você. Tá bom? Beijo, até já. Beijo, tchau. E aí, ela topou? Topou. Ela tá aqui pertinho. Vamos buscar ela? Demorou. E aí, ela tá aqui.